Um pavolinho pra porta? Dois. Pra porta? Ah, você viu um é a porta? Tirando um... Aqui tem... O que foi aqui? Ah, pra sentar. Eu estou aqui no mundo do PKGD, porque hoje, gente, eu irei estar visitando algumas casas aqui no mundo do PKGD, gente. Eu tenho certeza que muita gente está com saudade do PKGD, então eu voltei aqui com o PKGD e hoje nós vamos estar... Vendo todas as casas. Na verdade, não sei. Será que eu vejo todas as casas? Não. Se eu deixar ali dois likes, apenas dois likes, eu vou saber a parte dois, gente. Deixar ali dois likes, eu vou estar sabendo a parte dois. Não já deixe seu super like. Gente, por favor, gente. Ninguém dá like. O Lucas não dá like. A Socia não dá like. O Pedro não dá like. Eu percebi, senhor Salfo. Porque tem um vídeo meu que só tem um like e é meu. Eu dou like no vídeo de vocês, né, senhor Salfo. Salfo. Brincadeira, gente. Mas deixa o like, Pedro. Deixa o like, Sofia. E deixa o like, Lucas. Ou deixa o like no vídeo de vocês e você não deixa no meu? O que é isso? Você vem com isso? Tu também, Pedro e Sofia. Deixa o like no vídeo do Lucas e não deixa no meu, né? Tô com raiva. Brincadeiras à parte. Mas já deixe seu super like. Se inscreve no canal e ative o sininho das notificações. Gente, eles ainda pedem para deixar o like no vídeo deles. Eu sempre deixo. Eles não deixam no meu. Falsidades, velho. Se chama falsidades. No final do vídeo eu vou mostrar para vocês do vídeo que só tem um like que é meu. Então vamos começar aqui esse vídeo. Mas a gente deixa o super like antes que eu passe a mão no meu gatinho. Me dou meio enxá, gente. Hoje eu tô fazendo esse de vacio. Então eu espero que vocês tenham cumprido esse aqui. Ponto. Já está valendo o de vacio. Vamos lá, vamos lá. Ponto, galera. Já está valendo aqui esse de vacio. E já vamos lá, galera. Hoje nós vamos estar voltando aqui algumas cabas. A gente vai estar aqui procurando. Aqui parece a caba do Beto. Ai, meu Deus. Gente, com... Olha, é muito feia. Gente, nesse vídeo aqui eu não vou... Eu não vou estar... Eu queria ir a casa do Beto ver. É, não. O nick dele é legal. Gente, nesse vídeo aqui... Ele comprou o Beto. É a casa dele? Não, gente. Porque nesse vídeo aqui eu não irei ver essas cabas aí. Nesse vídeo aqui eu só irei ver essas cabas pequenas. Aí na parte 2 eu vou ver as cabas pequenas e essas cabas aí. Aí se eu ver que vem muita parte 3 eu vou ver a gandona. Então vamos lá. Vamos começar a vida aqui. Isso daqui me chamou a atenção porque ele tá com um robô, né, gente? Se ela não tiver editando a cava dela, né, eu vou poder entrar. Vamos... E se eu gostar, a gente vai dar notas, né, bicho? Olha, já tô gostando. Já três eram. Já três eram. Olha a galera. Uma porta é um. Tu nem viu a cava? Aqui tem uma barraquinha. Um, gostei. Aqui é uma barraquinha. Dois. Aqui tem um favorinho pra porta. Dois. Pra porta? Ah, três, um é a porta? Um. Tirando um... Aqui tem... O que é isso aqui? Ah, pra sentar. Tirando mais um... É, não precisa a gente senta. É, não precisa a gente senta olhando pra parede. Aqui tem uma cartilha, eu dou zero agora. Aqui tem um quadro no meio do nada. Tudo bem. Dou zero. Aqui tem... Hum, gostei disso daqui. Tudo. No meio do nada? É quatro centros, é bem baratinho. Dois tapetes, um balão. Isso daqui, eu não sei onde é que cumpra. Esse quadro e... Essa cade... Meu Deus! Esse sofá dá pra ver o outro sofá? Belo. Dou, belo. Brincadeira. Nem conheci a cava ainda. Gente, deixa a moça comerci daqui. Que esse sofá dá pra ver o outro sofá. Mecinhas, esse sofá dá pra ver o outro sofá. Cadê? Que? Meu Deus! Eu só olhando? Sem noção, aham. Sem noção isso, gente. Não sei. Não sei. Não sei nada. Agora vamos lá. Ah, curvinha, eu tô começando a gostar. Não gostei. Porque tem uma meiva aqui, não tem nenhuma cadeira. Ó, aqui tem algumas cadelinhas, né? Eu não gostei. Aqui. Gente, isso daqui não é um medo. É um quadro. É um... Pra botar... Coronavírus, né? Meu Deus, muito apertado. Pra que botar tudo isso? Como que eu vou pegar a comida de geladeira? Mano, olha isso, não. Como que eu vou pegar a comida de geladeira? A gente tá muito apertado. Na vida real, se eu não fazer isso, não vai acabar a geladeira. Eu vou botar só a porta. A caminha grande da geladeira. Hum, tudo bem. Aham. Ela bota isso daqui em todo lugar. Meu Deus! Não se tem banho na cava dela? Não, perdeu o ponto. Já perdeu o ponto. Não tem banho. Vai saber qual é aonde. Na minha cava, é? Ah, não, gente. Eu não... A minha nota é... Ela deixou o vervidor. Mas eu não tô... Minha nota é zero. A minha nota é... 3. Minha nota é zero. Ainda bem que ela fumiu, porque eu não ia deixar like na cava dela de jeito nenhum, entendeu? Gente, deixa eu ver outra cava que me chamou a atenção. Eu acho que ela tem vergonha para arranjar namorada, eu acho. Essa aqui tem velho like. Conferentei, vai muito ruim. Não, deixa like. Vamos ver. Vamos ver que ela vai merecer like. Não, ela usou. Missão, ela deve ser iniciante. Vamos ver. Ela é iniciante, né? É porque ela usou o quadro que ela não tinha muito dela, só ganha mil. E uma televisão é mil. Ó, gente. Tem uma caminha e tudo mais isso daqui. Mas é porque ela é iniciante, olha. Gente, eu gostei mais dessa cava do que da outra. Por quê? A outra cava tinha várias coisas, gente. Fica apertado. Eu já dou, eu já dou, eu já dou, minha nota é... A minha nota é seis. Me alerte o like, me alerte o like. Minha nota é sete. Sete, a minha nota é seis. Eu já deixei aqui o likeinho. Que não fosse... Eu já fazia o de tela, não tivesse ali, a que tivesse botando uma cerveja que funciona. Mas a menina... Olha que lindo! Ó, a gente senta aqui, vê uma televisão, pelo menos não vê o sofá. Tem alguns quadros. Olha, três quadros em quadro. Olha, meus filhos. Ah, bem que esse daqui tá deita, esse daqui não tá em pé. Nu. Não mudou o parede, não tem nada aqui. Não tem nada aqui. E, gente, assim. Seis pra cima merece like e cinco pra baixo não merece like. Vamos lá. Aqui tem uma caminha e tudo mais. Não tem banheiro nem cozinha. Porém, isso tá legal. Eu vou dar cinco por causa da fala. A fala tá bem legal. Melece o meu like. Eu vou dar cinco. É, isso foi uma nota boa. Pra que me comentem, tá? Ali, gente. A nota que vocês não dá. Dá bom. Mesmo que já vamos indo pra essa cava logo aqui, olha. Que tá do lado dela. Gente, vocês não... Não pode ser amigos todos inscritos, porque... Sim, gente. Ó, vocês aí que querem me adicionar lá no... Eu fiquei que me adicionar lá no... Me adiciona lá, irmão Reconiú. E aqui no PKGD... Não, eu vou adicionar assim, ó. Tu tem que continuar vendo. E eu... É só 50 aí. E acessar com os amigos. E aqui no PKGD, o meu link é iurifé. Tenta mil quinhentos e quatro. Então, gente, eu tô... Deixa todos os amigos, ó. Deixa o cliente, senão... É... A gente vai ocupar todo mundo. E, gente, ó. Você quer que você envia o meu amigo? Tá aqui, gente. Ó, corra. Porque a gente... Porque só pode ter 50 amigos. Gente, todas as minas são... Todas as minas... Caramba, não fala o meu segredo. Não fala o meu segredo. Se eu tô... Não, eu sou o meu namorado, não. Todas as minas... Pelo menos esse sósar aqui dá pra... Tem uma coisa, gente, meu segredo. Todas as minas PKGD... Minhas migas eram moradas. Mano, que babado. Mano, é... Pelo menos esse sósar aqui dá pra... Não é aquele outro. Aqui tem outra cadeirinha. Hum, gostei. Outra cadeirinha pro amigo. Eu vou fazer um vídeo assim, ó. Namorando com a menina. Eu já gravei esse vídeo com a pião. Ó, tem outra aqui. Não, tem escadela. Uhum. Eu quero ficar aqui na frente. É, tá bom. Eu já tenho... Ó, me fiz essa cava aqui tá com preta. Uma sala legal, um tapetinho. Olha isso daqui, que lindo. Gostei. Ó, e é o papel de palha de tudo top. Duas camas. Eu quero dormir aqui, tá? Uma televisão. Dormir aqui. Uma televisão no quarto. Isso daqui é o quê? Hum, quando ela tiver com preguiça de... É, gostei. Tô gostando. A Letícia School Line. A cuvinha dela é aqui. A minha cuvinha ali. Olha a cuvinha dela que legal. O micro-ondas. Olha. Ela dá pra comer pipoca. Isso daqui é o quê? Uma... Hum. O banheiro dela. Nossa. Eu só cava aqui. Eu vou dar dez. Dez, dez. Vai dar o quê? Dez. Dez. Um ano? Maleceu muito dez. Mas não pode? Então eu vou dar dez. Já deixei o meu like. Cabela. Me enxerga o link dela pra tu deixar o like. Link dela é Neto. Eu nunca... Neto, por isso é legal? Sim. Não, eu odeio. O canal é da minha vida. Neto. Cuidado porque tem muita gente que gosta. Ah, gente. Não é fineta aqui. Como é o nome? Neto, setenta e um, do vento de vinte. Setenta e um, do vento de vinte. Neto, setenta e um, do vento de vinte. Do vento de vinte. Não, não encontrou. Então tudo bem. E vamos lá. Agora, gente. Foi esse vídeo pra não gostar desse vídeo? Gostou? Deixa muito o like. Eu vou acabar aqui. Foi a vencedora.